Oi pessoal, vídeo novo pra vocês da nossa série de primeiras impressões aqui do canal trazendo um produto de uma marca que eu gosto muito particularmente inclusive os outros vídeos de alce que temos aqui no canal vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês hoje a gente vai falar desta belezinha aqui em questão que é esse spray que promete trazer 24 horas de curvatura dessas curvas aqui que geralmente eu costumo fazer quando eu tenho algum evento ou quando é pra gravar vídeo que eu quero estar com o cabelo um pouco mais diferenciado eu faço a utilização desses sprays pra fixar porque quando eu faço prancha no meu cabelo meu cabelo ele fica muito escorrido então pro babyliss pegar fica um pouco difícil e esses sprays fixadores, mousses fixadores eles ajudam bastante nesse quesito em questão e aí eu percebi que eu nunca tinha falado sobre isso aqui com vocês no canal afinal vira o meixo, apareço de cabelo pranchado, apareço de babyliss porém nunca bati esse papo falando a respeito dos produtos que eu utilizo e esse aqui especificamente pra fixar essas curvas aqui feitas com babyliss gosto desse conteúdo, se gostarem não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo pra mim que isso é muito importante na divulgação e se eu for novo por aqui eu te convido a se inscrever, ativa o sininho assim que eu não perdi nenhum vídeo novo também vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês o meu link de associado da Amazon pretende ou quer comprar qualquer produto de cabelo seja shampoo, máscara, creme de pentear ou qualquer outro item que não seja de cabelo na Amazon utilizem o meu link, assim vocês vão estar ajudando, contribuindo com esta criadora de conteúdo sem pagar nada mais no valor final da sua compra então, simbora lá falar desta belezinha aqui, desse spray especificamente de alce que promete trazer 24 horas aí de curvatura eu admito que na primeira aplicação, assim, de primeiras impressões o que eu senti desse produto é que ele deixou meu cabelo bem áspero, assim, sabe? meu cabelo ficou muito, muito, muito áspero enfim, eu fiz exatamente isso, né? fiz a minha prancha e aí passei da metade do cabelo pra baixo, esse produto, pra vir com babyliss e na primeira vez que eu fiz isso, eu senti, não sei se é porque eu passei muito excesso ele fala que você tem que manter uma distância de 8 a 10 centímetros, né? do seu cabelo, basicamente pra você não passar assim, né? tipo, muito perto do seu cabelo que você mantenha realmente uma distância e vá passando na região, nas zonas em que você quer passar esse produto porém, na primeira vez que eu apliquei meu cabelo ficou muito áspero, assim, num aspecto, numa textura que eu particularmente não gosto muito eu gosto de passar, mas ainda ter o meu volume e ter o meu balanço ali, né? e se balançar aqui propriamente, por exemplo, sabe? e aí, óbvio que você tem que ir aprendendo a dosar você tem que aprender a utilizar o produto pra você ter um resultado ali, benéfico, satisfatório que é como no meu caso de ter um cabelo que eu possa pegar nele e que eu ainda tenha o meu balanço aqui que ele não fique, tipo, parecendo um laque, sabe? então, assim, eu não curto muito só se eu fosse fazer realmente um penteado ali que eu quisesse... não, todos os fios todos, assim, os milímetros de centímetros de cabelo tem que ficar muito bem aqui, alinhados pra ficar bacana e bonito no penteado e mesmo assim, admito que hoje em dia os penteados que eu tenho observado e visto bastante é sempre uma coisa mais bagunçada mais livre, não mais aquela coisa tipo, anos 90, início dos anos 2000 que o laque era uma coisa que a mulherada fazia muita utilização, nada contra mas realmente eu gosto de um cabelo mais natural, balançado, sabe? por exemplo, natural que eu diga no sentido de eu tô de prancha, meu cabelo não é naturalmente assim mas que pareça pra outras pessoas que é naturalmente assim, sabe? uma coisa bonita de se ver e não uma coisa opaca também que tem alguns produtos que tem essa finalidade que deixam o nosso fio muito opaco e aí eu admito que isso me incomoda um pouco, assim por isso que eu acho que eu nunca trouxe pra vocês aqui no canal muito a respeito disso porque era difícil, sempre foi muito complicado pra mim achar produtos que fixem, né? essas ondulações mas que me permitam ter um balanço me permitam ter a ondulação com um movimento aqui que não pareça tão uma coisa fake, sabe? e esse aqui de alce na primeira vez me assustou um pouco acho que eu passei também demais ou porque eu também passei um pouco muito próximo ao meu cabelo e dessa vez, hoje, no caso que eu ia gravar vídeo eu falei, ah, vou fazer babyliss vou utilizar pela segunda vez pra ver a lissa e tal como é que eu faço a utilização aí eu fui ler, né? botar o meu inglês pra jogo porque aqui tá em inglês aqui atrás tem, gente, uma fragrância maravilhosa esse produto ele tem óleo de jojoba que é algo característico na maioria dos produtos de alce especificamente foi criado por alce com uma fórmula com essa infusão desses óleos e água que ajuda na finalização proporcionando ondas por longa durabilidade no cabelo e eu admito que me surpreendeu bastante na segunda vez que eu fiz a utilização como vocês podem perceber sabe? tá aqui as ondulações eu fiz o babyliss e eu ainda consigo ver o meu cabelo né? ondulado óbvio que perdeu aqui um pouco é... né? das ondulações talvez porque eu não passei tanta quantidade assim desse produto porque como eu falei da primeira vez que eu passei que eu passei muita quantidade me assustou porque deixou meu cabelo muito áspero muito duro muito pegajoso ali ao toque então dessa segunda vez eu fui medindo sentindo realmente peraí quero mais fixação que foi o caso desse lado aqui por isso esse lado tá um pouco mais ondulado do que esse outro lado aqui especificamente porque eu realmente é... caprichei né? passei um pouco mais de um lado menos do outro pra sentir ali pra ver pra ir dosando realmente e ter o resultado que eu queria pro meu cabelo né? que eu não cabelo com ondulação mas que houvesse o balanço o movimento né? do fio e gostei muito do resultado além dessa fragrância maravilhosa desse produto de alce alce como sempre não me decepciona é difícil um produto de alce desde que eu testei desde o primeiro que eu trouxe aqui pra vocês no canal de resenha me decepcionar enfim obviamente eu vou trazer aí outras resenhas dessa marca em questão porque eu gosto muito particularmente mas é aquilo né gente tem que estar na promo porque alce não é barato sejamos sinceros mas é uma marca que eu gosto muito particularmente porque entrega realmente um excelente resultado no cabelo seja cacheado crespo ondulado liso ou pranchado eu sempre consigo encontrar um ótimo resultado nos produtos que alce tem disponível aí no mercado então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se tu gostou ou não conhece esse produto em questão agora já está conhecendo vou deixar os outros vídeos de alce aqui pra vocês deixa aquele seu gostei se inscreva no canal ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo beijos e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal tchau 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 Obrigado.